O cenário é paciente, sexo feminino, voltando de um feriado, escorrega, cai, bate as costas no degrau da escada e apresenta dor acentuada, refratária, analgésico, dificuldade de movimentação da perna, dispineia. A perna chega para ser avaliada e a sua opção, com o tomógrafo disponível, é tomografar a coluna, o tórax e o abdômen para que exclua, para que faça seu diagnóstico e exclua as principais potencialidades que podem causar perigo à vida dessa paciente. Então, aqui a gente tem o scout da paciente, a gente já discutiu o scout previamente, sempre dá uma olhada no scout que ele pode te ajudar e o que mais nos chama a atenção nesse scout é a posição antiálgica do paciente. E isso, naturalmente, você não vai fazer esse diagnóstico de certeza, porque a paciente pode simplesmente estar mal posicionada na maca do exame. Mas, de posse de uma análise mais pormenorizada da situação da paciente, você pode identificar isso como uma rotação da pelve, um desvio algo escoliótico da coluna, por causa da paciente estar assumindo uma posição antiálgica. Agora, nos próximos minutos, a gente vai discorrer sobre os principais achados desse exame, qual é a estratégia para o diagnóstico, a importância de você analisar com calma e o passo a passo para você fazer isso. Lembrando, se você é paciente e está assistindo o nosso canal, que tem por objetivo multiplicar o conhecimento sobre a radiologia e discutir alguns achados que podem ajudar outros colegas ao redor do Brasil e, quem sabe, ousadamente, do mundo a fazer um diagnóstico e ajudar os pacientes, lembre-se, isso não é para você fazer o seu diagnóstico. Você precisa ser analisado por um médico, ok? Isto posto, vamos lá. Já discutimos o scout, agora vamos olhar alguns achados. Quando o paciente bate o tórax, as principais preocupações que a gente tem que ter é fratura de arco costal e as fraturas de arcos costais podem vir acompanhadas de pneumotórax e hemotórax. À medida que a costela quebra, ela pode lesar a pleura e você, uma vez que lesa a pleura, eventualmente, ter um sangramento ou até o preenchimento por ar do espaço pleural, que seria o pneumotórax. Nesse scout, a gente não vai ficar se atendo aos achados da tomografia propriamente dita de pulmão, na janela pulmonar, porque a paciente não tinha pneumotórax. Então, o scout te ajuda, então você consegue ver aqui as cúpulas diafragmáticas. Lembrando que na radiografia de tórax, que pode estar na sua prova de tísono de especialista, tem dois sinais principais para você procurar por pneumotórax. O mais significativo deles é você identificar o sinal da linha pleural. O sinal da linha pleural é caracterizado pelo descolamento da pleura visceral, que geralmente está grudadinha com a pleura paretal. Agora eu entro com ar, então eu faço um, abre aspas, sanduíche, fecha aspas, de ar, pleura paretal, pleura visceral, o sinal da linha pleural é você passar e identificar a linha da pleura visceral, porque agora você tem ar entre as duas pleuras, criando uma nova interface. Muitas vezes você vai ver isso na radiografia, principalmente com volumes maiores de ar. A tomografia é um método mais sensível para a gente fazer este diagnóstico. Uma vez que a gente coloca isso, a gente tem aqui uma reconstrução sagital. E a reconstrução sagital e os cortes axiais estão aqui para te lembrar de algumas coisas. A primeira é que o scout pode te ajudar a ter uma ideia global dos arcos costais, principalmente se eles estão alinhados ou não. Nossa preocupação aqui é que o paciente tenha tido uma sequência de fraturas alinhadas, pegando mais de um arco costal, e que isso classifique o que? Um tórax instável. Isto posto, você olha para o scout, não identifica nenhuma alteração significativa, e aí você vê que a tomografia é o método mais eficiente para você identificar pequenas fraturas. A primeira dica é, nem sempre é tão fácil, principalmente quando não há um distanciamento entre os fragmentos da fratura, que a gente tem um traço de fratura, você vê um pedaço do arco costal aqui, destacado desse outro pedaço. Nem sempre, quando esse espaço que está caracterizado aqui é muito pequeno, você vai identificar nos cortes muito fininhos. Às vezes você faz cortes menores do que um milímetro, às vezes você faz corte com um milímetro. A minha dica aqui é que você use o mecanismo de MIP, você usa a sua estação de trabalho, coloca a aplicação MIP e espessa um pouco o corte, e isso vai te ajudar a identificar. Pode usar o MIP e pode usar o AVERAGE mesmo, mas aumentando um pouco a espessura de corte, e isso vai te ajudar a identificar as fraturas. Então nesse caso a gente tem uma fratura de um arco costal, olha o fígado aqui, do lado direito, um arco costal mais distal, a gente precisaria ter todos os arcos aqui para contar, mas pelo menos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, pelo menos o décimo arco costal, provavelmente o décimo primeiro, o primeiro deve passar mais angulado aqui. Outro ponto importante, analise arco por arco, principalmente quando você estiver olhando no plano axial, porque você tem que seguir, o arco não está todo no mesmo corte, os arcos costais estão algo inclinados, então você não vai ver no corte axial um arco de cada vez, olha como você vê vários pedacinhos de cada arco. Então siga cada arco à medida que você faz o scroll, que você vai para cima e para baixo, e preste atenção em uma coisa importantíssima. Preste atenção se você tem fratura em mais de um ponto do arco, que você pode fraturar esse arco nesta região, e esse mesmo arco, num exemplo, nesta outra região, então você teria um fragmento livre nessa região. Esses dados são importantes para você fornecer para quem vai manejar o paciente. Aqui um outro exemplo, olha como aqui o fragmento está alinhado, aqui tem um discreto desvio, que a gente vê melhor caracterizado no plano axial. O que é o desvio? É esse desalinhamento entre o córtex do arco costal, que é essa parte óssea mais branquinha, onde a gente tem um osso compacto, um discreto desalinhamento. Esse aqui pode ser tratado de forma conservadora, mas quando você tem desvios muito expressivos, esse osso não vai colar. Então essas informações precisam estar de forma clara no seu laudo. Aqui, mais uma vez, a fratura é muito próxima do corpo vertebral, no segmento proximal, na região mais proximal do segmento posterior do arco costal. Mas não é só arco costal que a gente olha quando a gente tem trauma, principalmente do gradil costal. A gente precisa analisar a coluna vertebral como um todo, e nesse caso da paciente, em a qual a gente tem uma posição antiálgica, essa paciente não conseguia nem ficar de pé, porque tinha dor muito elevada quando colocava o pé no chão. E, se você parar para analisar e voltar no tempo, lembra do Neymar na Copa 2014, que foi a Copa do Brasil, que ele recebeu uma entrada mais forte na região, o cara bateu com o joelho, acho que um jogo com a Colômbia, bateu com o joelho nas costas dele, e ele fez uma fratura de um processo transverso. E essa fratura, como há uma relação direta com a musculatura eretora da espinha, toda a musculatura que dá estrutura para a gente manter a ereção da coluna vertebral, essa musculatura traciona esse segmento que está fraturado, e a dor é insuportável. Você vai lembrar dele no chão, praticamente não continuou a Copa, e no caso a paciente tem essa dor, que nem sempre, a gente às vezes foca muito no arco costal, às vezes olha um corte muito fininho, não identifica. Olha como o traço de fratura aqui é sutil, principalmente quando ele não desalinha o segmento distal. Você vai ver aqui a parte mais lucente, mais pretinha, é o traço de fratura, e a gente pode caracterizar melhor por essa descontinuidade da cortical. A cortical vem branquinha, interrompe, e aqui ela continua. Então tem um fragmento, e embora ele esteja alinhado, o paciente precisa ser tratado e orientado de forma adequada para que ele possa se consolidar. Agora, falando de coluna, e aqui todos os créditos dessa gravura para o site do Radiology Assistant, eu acho até que vale a pena você dar uma olhada nesse site. Esse site tem uma revisão muito legal, eles são muito ilustrados, eles apontam alguns artigos que podem te ajudar a revisar esse tema. falando agora de fraturas da coluna, da coluna vertebral, o que você precisa analisar de forma prática. Existem algumas classificações, eu acho que a forma mais simples e mais direta de você avaliar é a classificação de DEMS, e você que divide basicamente em três pontos importantes. Então, aqui o corpo vertebral, aqui atrás o arco posterior de cada vértebra. anterior a cada corpo vertebral, você tem o ligamento longitudinal anterior, que aqui está definido por essa linha vermelha. Logo aqui atrás, a gente tem o quê? Na borda posterior de cada arco, a gente tem em azul o ligamento longitudinal posterior. E entre os processos espinhosos, que estão aqui caracterizados, a gente tem o ligamento interespinhoso. Esta é a base não muscular, não óssea de estabilização da coluna, que são coisas importantes, além de você procurar pelo quê? Pelas fraturas dos corpos vertebrais, ou dos arcos posteriores, ou dos processos espinhosos, é importante que você avalie a integralidade, se eles estão íntegros ou não, destes três ligamentos, porque eles ajudam a evitar que haja movimento antero-posterior ou lateral da coluna, o que poderia, num segmento torácico, causar uma lesão da medula espinhal, ou aqui alguma compressão de raiz nervosa. Então, desalinhamentos da coluna, sejam posteriores ou anteriores, ou seja, esse bloco se deslocar anterior, ou uma vértebra se deslocar anterior, ou se protruir para o interior do canal, ou a gente tem um desalinhamento aqui do ligamento interespinhoso, são informações importantes para o grau de estabilidade e a tomada de decisão após o seu relatório. Então, fazendo uma revisão agora para a gente terminar, o que você precisa fazer? Um, olhar o que mata, pneu motórax pode ser compressivo, você pode ter um hemotórax, o seu hemotórax pode ser grande, comprimir, tamponar esse paciente, esse paciente morrer. Então, não é porque se pediu uma tomografia da coluna vertebral, por exemplo, que você não vai olhar o scout e procurar por alterações, como contusões pulmonares, derrame pleural, no caso, hemático, hemotórax, ou pneumotórax, tudo isso pode levar o paciente a risco de vida. Olhou o scout, agora você vai para a análise. No scout, você vai procurar alinhamento dos arcos vertebrais, procurar por algum desalinhamento que possa te direcionar a análise da tomografia. Na tomografia, você vai olhar arco a arco, então, minha sugestão é que você olhe em mais de um plano, olhe o axial, eu sempre olho o axial primeiro, mas eu gosto muito do plano sagital para analisar os arcos. Então, você vai olhando arco por arco, olha o lado direito, depois olhe o lado esquerdo, crie a sua rotina para não ficar nenhum arco sem ser avaliado. Analise a coluna, a coluna é uma estrutura muito nobre, porque no interior do canal vertebral a gente tem a medula espinhal e as raízes nervosas, então, você precisa tomar cuidado com isso. Lembre-se das, abre aspas, amarras, fecha aspas, estruturais da coluna, o ligamento longitudinal anterior, posterior e o intervertebral, interespinhoso, desculpe, que dão estabilidade para a coluna, olhe os processos transversos e arcos posteriores das vértebras para que não deixe de fazer o diagnóstico da forma mais adequada. Espero que você tenha gostado desse resumão, se você gostou, você já sabe, você marca aí, se você tiver gostado de verdade, me dê aquela moral, assina o canal, isso vai ajudar a ensinar o YouTube que o que a gente está fazendo aqui tem valor. Você que é paciente, nunca é demais lembrar, você precisa ser avaliado por um médico, isso aqui não tem o objetivo de fazer você se autoavaliar, isso seria um erro. Então, se você passou por alguma dessas situações, é importante que você busque ajuda médica. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Amém.